Boas pessoal e eu sou o MetasNaruto e bem-vindos à parte 15 do Let's Play de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Sabe-pais-é, vamos lá tomar um Drop Me Not para conseguirmos acabar este mundo com o Riku sem passarmos para o Sora e sem nos preocuparmos com essas cenas. Bora lá pessoal, acho que é desta que a luz já está boa, acho que é desta, acho que finalmente ficou boa, pelo menos pelo que eu estou a ver aqui pela câmera já está perfeita. Quer dizer, perfeita entre aspas, nunca é perfeita, tipo com uma câmera, mas mesmo assim é muito bom. Muito bem, estamos só aqui a matar estes gajos. Eu não sei se vamos conseguir acabar esta, já aqui o mundo, mas se não conseguimos eu acabo na próxima parte de certeza. Por isso já, estamos quase a sair dela à cita, dela aos cloches com este gajo, com o Riku. Muito bem, fogo tantos gajos. Eu já me dei o Cure pela Potion, por isso agora vai ser mais fácil de me curar, porque não preciso ter stock limitado. Não há stock limitado para o Cure, porque o Cure é uma coisa, é uma magia e neste jogo, como podem ver, não há barra de magia ali. E por isso já eu consigo fazer estas cenas assim toda maradas. Por isso, bora lá. Olha, sim, a luz está perfeita agora. Perfeita mesmo. As cores estão muito boas. Muito bem. Oh, fire. Tchum, tchá. Oh, graças. Oh, estou a ver aqui pela câmera, realmente está muito boa a qualidade. Por aí, as cores estão perfeitas. Wow. Bora lá. Mais rapidinho, vai lá. Não vamos estar aí a matar todos os monstros, pois não. Mas matamos aí uns quantos, agora. Que é para não ficarmos muito atrás no nível, isso tudo. Eu aconselho a todos os que têm este jogo e ainda não passaram a matar todos os monstros que vos aparecem à frente, para não fazerem como eu estou a fazer aqui, porque no final, a sério, o nível a que tu estás faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Por isso, já, façam o que eu vos diga e avançem de nível. Porque senão vão se ver encalhados no final completamente, porque o último mundo, a dificuldade, sobe, bué. Mas bué mesmo, pessoal. Por isso, já, tenham cuidado com essa cena. Bora lá. Agora temos de ir lá para a catedral, oh, caraças. Ai, caminho tão gigante. Bora. Se caba o shpum, bora. Toma lá, gatinho. Toma. Isto é o quê? Isto é um gatinho. É que há tantos gatinhos neste jogo, mas tantos. Oh, estou a matar o teu gatinho. É que... Ah, isto aqui já não é um gatinho. Josefino, ajuda-me aqui, se faz favor. Bora. Yeah. Tô fundido com o Josefino. Josefino orico. Oh, yeah. Se caba o... Pum, pum, pum. Oh, yeah. Nível 9, pessoal. Espetáculo. Bora lá. Vum. Yeah. Oh, aqui está. Muitos deles. Bora lá. Como podem ver, agora não estou a usar Keyblade porque estou a transformar e estou bueda fixe. Estou tipo com garras de gato, oh, caraças. E estou tipo a dar-lhes completamente na cara. Toma. Oh, fogo acabou. Porqueria. Bora. Está a cabo deles todos. Yeah. Oh, caraças. Vai lá. Oi. Explode com as bombas. Toma. As bombas tiram-me muita vida a eles. Estes rinosserontes gigantes. E não há mais nada. Não há mais nada. Vamos continuar o nosso caminho. Em frente. Yeah. Stump. Sliding dash. Oh, yeah. Muito bem, pessoal. Hoje vou ver duas partes. Hoje tenho a tarde toda livre para gravar. Mas só que tenho que estudar para a história. Depois vou ter um teste amanhã. E estou tramado porque eu não devia estar a jogar isto. Mas estou. Porque eu tenho... O meu canal do YouTube é muito importante para mim. Mas, yeah. Eu hoje vou passar a tarde toda a história. A história de Portugal e toda a Primeira Guerra Mundial. Isto é super interessante. E se eu só desisto porque eu não tenho tipo nada para dizer neste vídeo. Por isso, yeah. Se calhar agora vai aparecer um videozinho. Não sei. Possivelmente. Não, ainda não. A sério. A qualidade ficou muito melhor. Eu nem sei o que é que se passou. Bora lá. A dar cabo de todos. Bora. E Sliding dash. Toma lá. Oh. O Drop Gauss está quase no final. Tenho mesmo de ver se compro mais Drop Minota ou Caracas. Porque senão vejo isto muito mal andado. E pessoalmente me damos para o Sora. Antes de chegarmos lá ao sítio. E depois pior. Podemos estar no último boss. E me damos para o Sora. E depois temos de lutar contra o boss de novo. Mas começar a lutar contra o boss com a vida toda dele. E isso aí sim é tramado neste jogo. Muito tramado mesmo. Bora. Toma lá. Ai tantos monstros que eu tenho de matar. Tantos monstros de drogas. Bora lá. Ok. O que é isto? Bora. Eu sou a música. Este mundo e o mundo dos três músicos que deixam os mundos em que eu acho que têm as melhores músicas neste jogo. Eu gosto mesmo muito da música deste jogo. Eu acho que está perfeita. Para mim, das melhores músicas que está em jogos de Kingdom Hearts. É a música deste jogo que está mesmo espetacular. Muito mesmo. Quer dizer, Kingdom Hearts tem sempre boa música. Estes jogos são espetaculares. E a história também é perfeita. Ok. Tenho mesmo de tomar um drop minuto porque senão eu vou... Eu vou tipo... Drop boé. Vou dropar boé. Tipo, nesta cena. Estou a ver. Toma lá. Por isso tenho de me desbaixar da casa destes gajinhos. Pó. Toma. Toma. E toma. Toma. Bem, a minha barra ainda está muito pequena. Ok. Onde é que eu tenho de ir, por favor? É ali, né? É ali à frente. Bora. Está ali a loja. Vamos comprar coisas. Yeah. Então. Oh, estás a gozar. Por amor de Deus. Toma, 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 toma. E... Tá bom. E sliding desce para acabar com ele e... Não, ainda não acabamos. Boa. Bora lá comprar coisas. Vamos comprar coisas. Vamos comprar coisas. Vamos à loja. Yeah. Yeah. Cupo. Yeah. Muggle, quero dizer. Oh, graças. Este gajé. Muito bem. Vamos lá. Oh. Posso comprar o Thunder ou caraças. Muito bem. Vamos lá ver. Drop me note. Aqui temos. Bora comprar umas quantas. Umas quantas equivalem a 10. Bora. Yeah. Yeah. E talvez... Não, não podemos comprar mais nada. E vamos tomar um drop me note rapidamente. Drois. E pronto. E estamos com a drop gajos no máximo. E vamos lá parar ali para dentro. Vamos... Vou só gravar aqui. Save. Nivel 9. Tum 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 tum. Pum tum. Muito bem. Agora vamos ver um vídeo e eventualmente depois vou ter de acabar a parte. Aqui vamos nós. Oi. Peço desculpa. Se acabou. Ah pá. Isto irrita tanto. Não posso ir para outra coisa quando estou a fazer o reality shift. Então, caraças! Certo! Certo! Espera! 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 Eu vou com você! Obrigado, mas vai com ela! Pazimono... Você tem o seu coração? Tipo, eu vou ser sincero, acho que não é o momento para começar a fazer estas perguntinhas, tipo... Visto que está tudo a arder à minha volta. A arder entre aspas porque eu não vejo nada a arder, mas pronto, isto não interessa. O céu está mais vermelho, por isso quer dizer que está tudo a arder. Mas tipo, ya! Por que raio que foste perguntar isso, Rico? Não era necessário! Não era, simplesmente! Não era necessário! Então, eu acho que... Você três conseguiu isso. Foi uma camada no parque! Como você sabe? Você não tem as pernas! Sim, mas... Ah, dê-me uma brincadeira! Isso é uma conversa! Beleza! Beleza! Sim! Está lá em cima! Está lá em cima! E quando é que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos lá para cima? Oh, mano! Tem de ser na parte 16, pessoal! Pois é! Apenas na parte 16! Ops! O que é que eu fui fazer? Meu Deus! Enganei-me! Bem, pessoal! Ficamos aqui porque aqui a cor é muito mais bonita! Gira! E está tudo vermelhinho e cor laranja! E é bonito! Por isso, já... Subscrevam! Para o Rico! Se é bueda lindo! Continua a ser bueda giro! Subscrevam-me! Comentem! Gostem este vídeo! Eu sou BetosNarutuo! E ficamos por aqui! Tchau, tchau! Yeah! Boni! Tchau, Josefino!